Um dos grandes fatores que eu pinto grafite e street art é com o objetivo de divulgar a arte para todo o tipo de pessoas. Por exemplo, neste caso, temos um morador em frente ao mural, do qual foi pescador durante 30 anos, e falou connosco e nos contou o detalhe da sua alegria ao acordar, ao abrir a janela e ver o mural. E a alegria que ele sentiu ao ver esse mural, para mim, isso é o que me faz viver, é o que me faz trabalhar e pintar murais. É para sentir essa positividade da comunidade. E aí